Boa tarde a todos, boa tarde. Bem, estamos aqui para mais uma sessão do webinar. Vai apresentar hoje o Serviço de Cisologia e Reanimação. Olá, meu nome é Adelma Cabral, sou médica interna de especialidade anestesiologia do quarto ano. Inicialmente, começo a me desculpar pela ausência da nossa professora, que não se vai poder fazer presente por conta de uma atividade, estando agora ela em sala. Assim como uma das preletoras, que também não se poderá fazer presente, sendo que serei eu a única a fazer a apresentação de hoje. Como é que eu faço para... Bem, decidimos sair um bocadinho da nossa área de conforto. Vamos falar de uma situação que é pouco conhecida, mas de grande impacto em cirurgias ortopédicas e algumas cirurgias em neuro, que é a Síndrome de Implantação de Cimento Ósseo. Um minutinho. Pronto, esse é o nosso somário. É o que nós trazemos para hoje. Vamos definir, falar um bocadinho sobre a etiologia, a incidência, a fisiopatologia, determinar os fatores de risco, as medidas de prevenção de alguns fatores de risco, o diagnóstico e a conduta. Bem, a Síndrome de Implantação de Cimento Ósseo é uma intercorrência perioperatória que se caracteriza por um quadro de hipotensão arterial, hipoxemia, ou tração do nível de consciência que está relacionada à inserção do cimento ósseo, que é uma substância que é utilizada para facilitar a adesão das próteses em artroplastias do joelho, do quadril, cranioplastias e algumas vertebroplastias. É uma entidade rara, conforme eu disse, a incidência é baixa, sendo que a incidência de êmbolos é encontrada em cirurgias de artroplastia do quadril, com uma variação de 90 a 98% dos pacientes, com uma relevância clínica intraoperatória controversa. Acaba tendo uma grande importância, por ser uma causa de moderada morbi-mortalidade, com valores a 0,1%, sendo que é uma patologia pouco definida, pouco conhecida e raras vezes determinada como fatal. Existem poucos casos de relatos em paradas cardíacas, assim como complicações associadas ao colapso cardiovascular. É de etilogia multifatorial, sendo que, como denominador comum, está a embolização para o plexo venoso medular de várias substâncias, sendo o principal monómero do metilmetacrilato, que é o princípio ativo do cimento ósseo, pode ser uma embolia aérea, como vamos ver a posterior, por coágulos, por gordura e outros constituintes da medula óssea. Foi feita uma classificação da síndrome de implantação de cimento ósseo de acordo à gravidade, a dividir em três graus, sendo que o primeiro grau está associado a uma hipóxia moderada com saturação de oxigênio inferior a 94 e uma hipotensão correspondente a mais de 20% da pressão sistólica basal. O grau 12 é uma hipóxia grave com uma saturação venosa de oxigênio inferior a 88%, uma hipotensão importante com queda de mais de 40% da pressão arterial sistólica, já associada à perda de consciência. E um terceiro grau, que é o colapso circulatório e cardiovascular, que pode ser apresentado como uma paragem cardiorrespiratória. Bem, para a fisiopatologia existem fundamentalmente duas teorias, por ser uma entidade rara, é pouco estudada e pouco documentada, tendo hoje duas teorias, uma que é relacionada à reação exotérmica pela colocação do cimento e outra que é a reação afilática, sendo a reação exotérmica a mais aceita e a mais justificada, onde se prevê e se presencia de acordo com a composição do próprio cimento que é formado por um pó e um monômero do tipo externo líquido. Essa mistura, quando é realizada, ele sofre uma reação exotérmica que pode levar a temperaturas superiores a 90 graus Celsius. Quando colocado o cimento no canal ósseo, onde se vai colocar a prótese, ela sofre uma expansão entre a superfície óssea e a própria prótese, fazendo com que haja um aumento gradual da pressão intramedular, forçando substâncias a saírem para a circulação, sendo embolizadas então para o plexo venoso. Está documentado que pressões intramedulares superiores a 300 milímetros de mercúrio são as que estão associadas à síndrome de implantação de cimento ósseo. E a segunda teoria, que é a reação afilática, que também é relacionada ao monômero do metilmetacrilato, que, segundo é relatado, quando em contato com o canal ósseo, promova a liberação de mediadores inflamatórios, levando então à ativação de uma reação do tipo anafilática, levando à vasodilatação sistêmica generalizada e depressão cardíaca. Bem, essa imagem eu trago para explicar mais ou menos como ocorrer os eventos e a fisiopatologia e o aparecimento dos sinais clínicos. Bem, uma vez colocado o cimento e embolizado o conteúdo para a circulação sistêmica, ela viaja pelo coração e vai se alojar até o pulmão, levando a uma espécie de obstrução mecânica e, de forma reflexa, a um aumento da pressão pulmonar, ou seja, a pressão vascular pulmonar. Esse aumento da pressão vascular pulmonar vai fazer com que, para que o ventrículo direito possa mandar o sangue para os pulmões para ser oxigenado ou fazer a hematose, que tenha uma necessidade de fazer mais esforço para bombear o sangue para os pulmões. Dali, há uma necessidade do aumento da pós-carga. Se esse ventrículo é pressionado com uma necessidade de pós-carga, ele acaba tendo uma necessidade de maior distensão, maior força, fazendo com que este sofra uma dilatação, superpassando as capacidades de ejeção e se tornando dilatado e insuficiente. Uma vez que essa cavidade se coloca insuficiente e dilatada, vai fazer com que haja uma, digo, era ventrículo direito, não, não, aurícula direita, era ventrículo direito. Uma vez colocada a insuficiência no ventrículo direito, há uma expansão dessa cavidade, fazendo com que o átrio, digo, o septo interventricular, é empurrado em direção à esquerda, diminuindo o lúmen do ventrículo esquerdo, fazendo com que se tenha menor capacidade de extensão, menor débito para a circulação sistêmica e, consequentemente, hipotensão. Dali que o quadro clínico geralmente é determinado como autolimitado em 24 a 48 horas, caracterizado por hipotensão e débito cardíaco, como nós dissemos, insuficiência do ventrículo direito, levando à insuficiência do ventrículo esquerdo, consequentemente. Esquemia miocárdica pode ser, uma vez que as coronárias são os primeiros vasos que emergem da artéria aorta, ou em presença de um débito cardíaco diminuindo de forma brusca, também diminui a perfusão para esses vasos, logicamente que diminui a perfusão para o músculo miocárdico, e se instala a isquemia miocárdica, ou pode ser de forma direta a embolização para as artérias coronárias. A hipoxemia se instala por conta das alterações ventilatórias, uma alteração ou um desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, e pela instabilidade hemodinâmica propriamente dita. E pode apresentar também, e é muito frequente a hipertermia, por conta da reação inflamatória sistêmica que se produz. E em alguns casos, fundamentalmente a idosos, pode surgir delírios quando está associado à embolização direta do parenquema cerebral. Tendo em conta a etiologia da síndrome de implantação de cimento ósseo, foram identificados fatores de risco, que vão estar associados ao doente, vão estar associados ao procedimento propriamente dito, anunciado, para a cirurgia. Fatores de risco relacionados aos pacientes. Temos a idade avançada, os idosos, provavelmente por conta das alterações cardiovasculares que se apresentam, que lhes é característica, uma rigidez vascular, lhes dando uma suscetibilidade à insuficiência cardíaca. A osteoporose, cardiopatias classificadas pela New York Heart Association em três em quatro. Pacientes que têm hipertensão pulmonar de base, que têm patologias pulmonares ou cardiovasculares que cursam com aumento da resistência pulmonar. Pacientes que têm hipovolemia ou hipotensão, breve ao procedimento, que têm um maior risco de colapso circulatório em presença da colocação do cimento ósseo na cavidade óssea. Temos os fatores de risco associados ao procedimento, onde vamos identificar as fraturas patológicas como uma das causas fundamentais de aparecimento da síndrome de implantação de cimento ósseo por conta da maior probabilidade de embolizar conteúdo medular e ósseo propriamente dito. As fraturas bilaterais do quadril que requerem artroplastia bilateral, maior contato com cimento ósseo e maior probabilidade das reações hemodinâmicas. Fraturas intertrocantéricas, pouco tempo de mistura ou mistura inadequada, está determinado um período padrão, assim como uma quantidade do metilmetacrilato durante a preparação da solução. Artroplastias do quadril com uso de hastes longas, hastes longas requerem maior invasão óssea e maior probabilidade de desprendimento de conteúdo medular e artroplastias do quadril bilateral, como já disse anteriormente. Tendo em conta os fatores de risco, foram determinadas medidas de prevenção que vão estar ligadas, umas para a área anestésica, seja para a nossa área e outras para a área cirúrgica. Sendo para a área anestésica, temos que assegurar que as doenças de base estejam compensadas, fundamentalmente aqueles pacientes que tenham cardiopatias ou pneumopatias que estão identificadas como de risco, monitorização invasiva pré-operatória, assegurando que tenha uma controlação arterial invasiva, débito cardíaco e, se possível, ter tanto intraoperatório, a ecocardiografia transesofágica constitui o principal pilar diagnóstico e é mandatório o uso de um catéter venoso central com a probabilidade de fusões de líquido, se colapso cardiovascular, uso de drogas vasoativas e aspiração de ar em caso de que o conteúdo embolizado seja ar. A polêmia deve estar otimida para aqueles pacientes de risco, sempre que não tenha restrições de líquido e para aqueles que tenham restrição de líquido, se pode utilizar um bolo de 250 ml prévio ao procedimento e fazer a crêssemos em dependência das requisições no intraoperatório. E para os pacientes saudáveis se pode fazer um bolo de 30 ml por quilo prévio à cirurgia. Deve-se evitar o uso de anestésicos inalatórios, fundamentalmente o oxido nitroso, que são drogas anestésicas que têm maior probabilidade de realização ou de risco de embolia aérea e deve-se preferir como técnica sempre que o diagnóstico e as comorbidades do doente permitam por conta da proteção pulmonar que a técnica peridural dá pela diminuição da resistência vascular pulmonar própria da técnica. Quanto às medidas de prevenção viradas à área cirúrgica, sempre que possível, preferir o uso de processos não cimentados. Logicamente, se nós não temos uso do cimento ósseo, não teremos risco de síndrome de implantação. Evitar atroplastias bilaterais por conta da maior probabilidade de contato com o fator causante. Sempre que possível, usar protes diásticas curtas para impedir a maior manipulação da medula óssea e de forma mais profunda. Promover uma lavagem hemestrasia do canal femoral adequado impedindo a formação de coágulos que constitui também um dos itens que podem embolizar para a circulação cardiopulmonar. Promover a abertura de orifícios de ventilação distal, já que o fator causal para a embolização é o aumento da pressão intramedular. Se procedermos os orifícios de ventilação, a pressão não atinge aqueles limites possíveis de promover a embolização. Durante a preparação, providenciar um cimento de baixa viscosidade, fazer uma aplicação retrógrada do cimento e evitar altas pressões medulares, que pode ser pela promoção de orifícios ou pela quantidade de cimento durante a colocação. Foram identificados momentos críticos que são momentos de grande atenção para o anestesiologista e para o cirurgião que estão associados ao maior risco de aparecimento das manifestações clínicas e da entidade em estudo, que são primeiramente a implantação do cimento no acetábulo ou no fêmur, no canal, a colocar a prótese, a promoção da fresagem femoral que é uma espécie de curetagem para promover o espaço onde vai se colocar a prótese e o cimento, não é? A redução da articulação por conta daquele atrito que pode promover a liberação de coágulos de gordura durante a implantação da prótese e a deflação do torniquete, não é? Bem, o diagnóstico inicialmente é clínico com as manifestações clínicas e a história clínica do doente já com os fatores de risco previstos, assim como cirurgias de risco e é complementado com a ecocardiografia transesofágica onde podemos visualizar êmbolos de diâmetros variados e várias localizações podendo estar no atro direito, ventrículo direito ou na artéria pulmonar e o conteúdo pode ser variável pode ser conteúdo medular componentes ósseos fragmentos de metilmetacrilato e agregados de plaquetas e fibras nos famosos coágulos bem uma vez diante da entidade estamos em presença do síndrome de implantação de cimento do ósseo o que fazer inicialmente se tivermos a fazer uso de anestésicos inalatórios temos que interromper a administração dos anestésicos fundamentalmente do ósseo nitroso que é o que mais risco tem em promover a embolização fundamentalmente durante a colocação do cimento que é um dos momentos mais críticos deve-se fazer um suporte ventilatório por conta da instabilidade do aparelho respiratório pelas situações já anteriormente descritas deve-se fazer abordagem da via aérea com uma FIO2 100% até a estabilização do quadro ventilatório e em casos de paragem de casas respiratórias deve-se proceder mesmo uma abordagem avançada com intubação orotraqueal e ventilação mecânica e como último pilar suporte hemodinâmico com uma hidratação adequada pois se comporta como uma reação anafilática um choque hipofolêmico não hemorrágico um choque anafilático uma das duas entidades e deve-se promover uma hidratação adequada conforme as necessidades se não responde com hidratação adequada fazemos mão das drogas vasoativas pode ser a noradrenalina ou adrenalina que são as drogas de eleição e em situações em que já se vê sinais de insuficiência ventricular direita pode-se fazer uso de vasodilatadores pulmonares em casos em que o conteúdo não seja não sejam fragmentos do cimento e for ar porque durante a expansão do cimento podem-se produzir bolhas de ar e essas bolhas de ar viajam para a expansão pulmonar deve-se abordar como se tratasse de uma embolia aérea então primeiramente e como é mandatório é sempre primeiro um suporte ventilatório de acordo com a cidade como a FIA tem 100% se promover cefalo declive por conta da pronto com o objetivo de tentar diminuir a quantidade de ar que chega até a curação se não tiver um acesso venoso central deve-se colocar um acesso venoso central para se proceder a aspiração de ar pelo catéter venoso central e uma das medidas cruciais para o tratamento da embolia aérea e para aqueles casos de lapso da própria cavidade ventricular ou auricular direita se pode promover reanimação cardiopulmonar com pressões para fermentar as bolhas e permitir uma melhor aspiração pelo catéter venoso central em dados que o conteúdo seja a embolia gordurosa temos que ter em conta a presença de critérios diagnósticos da síndrome de embolia gordurosa e temos os principais e secundários sendo os principais as petéquias hipoxemia registrada depressão do sistema nervoso central e edema pulmonar são itens que estão relacionados também à própria clínica e podem confundir o diagnóstico ou de certa forma intensificar a preocupação da probabilidade de que seja a embolia gorda os critérios secundários que vão para taquicardia hipertermia êmbolos gordurosos visualizados na retina glóbulos de gordura na urina plaquetopenia e VHS aumentada assim como coagulação intravascular disseminada a conduta é de acordo com a necessidade de suporte ventilatório igualmente como as outras situações anteriormente descritas fazendo suporte hemodinâmico inicialmente com reposição de líquido com cristaloides a 30 milis por quilo fazer uso de drogas vasoativas se não haver remissão do quadro com os cristaloides e o último pilar que hoje é meio descritível mas se pode fazer uso dos corticoides pode ser a hidrocortisona em 200 miligramas em bolos e depois fazer a infusão conforme a necessidade e contraindicação no doente pronto é tudo que temos para apresentar essa é a nossa bibliografia muito obrigada olá olá sim sim conseguimos ouvir antes de mais felicitar a proletora a proletora teve que fazer um duplo papel de moderadora e proletora foi uma apresentação brilhante uma exposição muito ilustrativa mas a minha primeira inquietação vai pela seguinte porque é que vocês não envolveram um ortopodista alguém que que ortopodista ou alguém que trabalhe que atua com onços que faça verdadeiramente a implantação sob pressão do cimento né eu acho que neste tipo de apresentações a abordagem multidisciplina é sempre mais adequada aqueles aspectos que decorrem das complicações no intraoperatório mas esta como se trata verdadeiramente de uma complicação ortopédica seria razoável que vocês incluíssem um ortopodista nesta apresentação não é? esta é a a minha primeira preocupação a segunda a a PVC que se pretende monitorizar neste tipo de situações em princípio visa avaliar se há um preenchimento vascular adequado né e surge uma outra pergunta na sequência deste evento o choque que resulta desta complicação que tipo de choque é? é um choque multifatorial é um choque hipofilémico é um choque obstrutivo que tipo de choque é? é que pela explicação fisiopatológica que nos apresentou parece ser um choque obstrutivo não é? isto porque aquela dilatação do do ventrículo direito na tentativa de vencer o obstáculo a nível pulmonar e é uma obstrução a ajeção de sangue pelo ventrículo esquerdo parece ser parece ser um choque obstrutivo parece ser um choque obstrutivo mas não sei se devemos ser assim calvidados em relação ao choque obstrutivo porque também parece estar aí enxertado o choque hipofilémico portanto parece ser multifactorial portanto assim a partida são essas as minhas questões se tiver ao teu alcance por favor queria que comentasse esse aspecto ok obrigada sim senhor diretor pronto infelizmente não tivemos oportunidade de conjugar o nosso tema com os ortopedistas realmente seria acho que seria mais interessante se houvesse a presença das duas especialidades e fizéssemos um trabalho um bocadinho mais abrangente não só as inquietações no ponto de anestesia mas também as inquietações relacionadas à área cirúrgica mais afeta que a ortopedia quanto ao tipo de choque sim eu sim não consigo identificar realmente que tipo de choque é por conta de a explicação seja por duas teorias pensando na possibilidade de que seja uma reação alérgica ou uma reação inflamatória tendo o organismo a identificar que o princípio ativo do cimento promova vasodilatação e promova uma espécie de reação anafilática iria para o choque anafilático mas se for para a via circulatória digo cardiopulmonar por um mecanismo direto para a embolização iria mais para o choque obstírico tanto que durante a explanação viu que eu também não tinha assim uma concisão em definir qual o tipo de choque é mas acredito que o mais sensato seria mesmo colocá-lo como um choque misto uma vez que só tem tanto uma componente alérgica anafilática assim como uma componente obstrutiva inclusive a maioria das literaturas determina que pode não estar só um tipo de situação associada mas que na maioria das vezes é uma situação conjugada que tanto é a reação alérgica ou anafilática a obstrução por conta da embolização a nível cardiosuspiratório sim sim não sei se consegui justificar é a diretora alô alô perfeito acabo de ficar sem internet durante algum tempo pronto eu acho que as duas teorias as duas teorias aplicam uma que é o choque distributivo exato no caso que é o anafilático em que há uma vasodilatação generalizada não é com diminuição da pressão capilar a nível dos vários sistemas e órgãos não é daí resultar o chamado choque distributivo o outro é mesmo o choque obstrutivo obstrutivo que decorre do tromboembolismo pulmonar não é daí a multifactoriedade do do choque no no ciclo não é sim de uma atração do cinco e do acho acho sim alguma contribuição alguma algum aporte algum reparo estamos aqui para isso fazendo alô a doutora delga está a ouvir havendo acho que a rede não está doutor cordeiro não consigo ouvir não conseguimos ter contato com doutor cordeiro alguém mais queira falar queira contribuir não não é de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto